Tamo juntos, o Simples Aprendi Curioso aí com vocês. Obrigado, pessoal, por todos que ajudam o canal. Deus abençoe todos vocês, né? Para as pessoas que são sempre fiel ao canal. Muito obrigado. E obrigado por todos que comparam a rifa do violão. E ainda tem algumas ainda. Ainda disponível aí, quem quiser é só pedir, tá, pessoal? Então eu vou mandar um ritmo aqui. Essa música é linda, do Roberto Caro. As Montanhas. Eu não sei ela, gente, mas eu sei a nota dela todinha. E se vocês quiserem pegar ela, ela tá aí. Vou tocar ela e algumas outras sequências, assim, na mesma sequência. Para vocês verem, porque isso não tem segredo. Baixo de cima, baixo de cima, baixo de cima, baixo de cima, baixo de cima. Eu vou subir A montanha bem alta. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você Mais uma vez Obrigado, Senhor, que o sol nasceu Mais uma vez Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor, mais uma vez Obrigado, Senhor, pelo sorriso Obrigado, Senhor, que o sol nasceu Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você Mais uma vez Obrigado, Senhor, pelo sorriso Obrigado, Senhor, por mais um dia Obrigado, Senhor, por isso Obrigado, Senhor Mais uma vez A letra não dá em tanto, mas é que é isso aí, viu? Eu faria tudo pra morrer Agora a minha vida é um castigo Que está longe de você Carro na sua mão Por isso agora eu não vou negar Não vou negar meu coração Não, 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 não Não, 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 não Você é feito de aço Fez o rio dentro em pedaço Também aprendeu matar O chão preto Como seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você é feito de aço Não vá embora, meu bem, não vá embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vá embora, meu bem, não vá embora As nossas brigas são chuvas passadeiras Prazer pra minha vida pelo seu amor Você é o carinho Eu vou andar Eu vou seguindo deste mundo Como um passarinho Quando perde o seu rio Não vá embora, meu bem, não vá embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vá embora, meu bem, não vá embora As nossas brigas são chuvas passadeiras Não vá embora, meu bem, não vá embora É hora de dar uma grada氣 Há pouco eu percebejo que será a combinação Certo serenata de macho do meu pochão Torce, retorce, procura, mas não vejo Sei se era fuga ou se era esse beijo Dessa casinha de coitinho de sorvete Dessa casinha de coitinho de sorvete Além do céu, além do mar Só nesse pique Eu sou nuvem, faça girar E se quebra quando cai Eu sou um cristal tão bonito Quando o vento se vai Não adianta escrever meu nome Uma pedra Ele vai se apagar Eu sou um castelo de areia na beira de mar Ai, te abri o aluno No começo de estação Eu me cuarro Eu sou um cristal tão lindo Meme-te-me O meu bem-te-me Voando o meu coração 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 Mano, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima... Obrigado, pessoal! Obrigado por tudo! Tamo junto!